40% dos inscritos no Enem já acessaram o cartão de confirmação. São mais de 3 milhões e 100 mil estudantes que entraram na página do exame. E atenção, dessa vez os candidatos não vão receber o cartão pelos correios. O documento só está disponível pela internet, no endereço enem.inep.gov.br. O cartão apresenta dados como número de inscrição, além de data, hora e local de realização das provas. Mais de 7 milhões e 700 mil estudantes confirmaram a inscrição para o Enem deste ano. As provas vão ser aplicadas nos dias 24 e 25 de outubro.